Olá, meus amados! O assunto que eu trouxe hoje para esta semana é coisa interessante. Eu achei esse artigo na revista Science. Olha, a depressão é uma alteração muito interessante, mas que acomete tanta gente. A estatística mostra, estatística norte-americana, que por volta de 20% da população norte-americana sofre desse mal, a depressão. Entre 20%, por volta de 80% que sofre de depressão, que fazem tratamento, mas volta a ter novamente depressão, que não há cura. Incrível! Por volta de 30% dos deprimidos, não tem mais medicamento para usar, porque todos os medicamentos antidepressivos já são resistentes, não faz mais efeito. Diante dessa situação, a indústria farmacêutica começou a trabalhar, trabalhar, para poder oferecer algum alívio para aqueles que estão deprimidos. Uns 10 anos atrás, eles descobriram uma substância chamada ketamina. Você não precisa saber esse nome farmacológico, o que é, mas eu vou decifrar. Esta substância, os pesquisadores descobriram o seguinte, assim que é introduzida esta substância, dentro de 4 a 6 horas, então já começa a ter efeito, sabe onde? Aqui na frente do seu cérebro. Chama-se área prefrontal, especificamente região córtex. O que é região córtex? O cérebro divide em duas partes, em termos de massa. Aqui está o cérebro. A parte mais externa, fora, chama-se córtex. E parte branca. Parte córtex que tem um monte de células que fazem ligações. Chama-se substância cinza. Muitos, muitos neurônios fazem conexões. E não existe somente neurônios, mas sim, células da vizinhança desses neurônios, chamadas células gliais. Olha, hoje estou falando termos mais técnicos. Estas células gliais, astrócitos, todas estas células vizinhas, ajudam esses neurônios a fazerem seu trabalho. Colaboram, cooperam vários tipos de células cerebrais. Sabe o que essa substância ketamina faz? Faz com que aumente a produção de proteínas neurotransmissores para que esse neurônio possa continuar produzindo neurotransmissores, hormônios, para você manter seu humor. E assim, eles acharam geniais essa substância ketamina. Hoje, comercialmente, já é desenvolvido e usado. FDA, um órgão americano que controla a liberação, autorização de alimentação, drogas que podem ser vendidas comercialmente, este órgão FDA, ele autorizou para que essa ketamina fosse usada. Só que, eles mesmos sabem, essa ketamina também tem suas limitações. Nem todas as pessoas respondem a esta ketamina. No entanto, este órgão liberou. Hoje, você pode encontrar na farmácia. Simplesmente, é um tipo de spray que você coloca no nariz. E daqui quatro a seis horas, então, você está sentindo bem, saindo da depressão. À medida que estava lendo este artigo, mais uma vez, eu fiquei, quanto a humanidade ignora. Ignora, ignora o quê? Ignora aquela causa. Existe algum fato acontecido no passado? Existe alguém que você não gosta, até tem raiva, tem ódio, mas que você não quer perdoar, não quer solucionar? Diante disto, seus neurônios começam a ser alimentados com bons hormônios, ou hormônios de estresse. À medida que os hormônios de estresse começam a agir nos neurônios, células gliais, astrócitos, começam a produzir transmissores maléficos, ou inibir a produção de hormônios bons, como serotonina, endorfina, dopamina, melatonina. E assim você começa a perder a razão de ficar feliz, alegre e sorridente. Você fica cada vez mais inseguro. Você perde o sono. Você não quer conversar com ninguém. E assim, o médico, então, diante desses sintomas que você apresenta, caracteriza que você tem depressão. E simplesmente prescreve algum medicamento para te aliviar. Meu querido, não ignore que toda depressão tem causa. Esta causa precisa ser solucionada. Existe esta palavra chave. Perdoar. Se você perdoar aqueles que fizeram mal para você, meu querido, minha amada, você ficará livre da depressão. Mas como perdoar? Simples. Jesus diz assim, eu perdoo setenta vezes sete. Pedro fazia muito esforço para perdoar sete vezes. Eu não consigo perdoar mais do que uma vez. Olha, uma vez também é difícil. Mas, meu criador, meu pai, me capacita, me dá todo o poder para perdoar setenta vezes sete. Perdoar sete, perdão perfeito, completo e total. Que tal a gente receber este dom? Presente. Receber este presente e aproveitar e espalhar, dividir. E assim, você ficará livre de odiar. Livre de ter cheio de minhoca na cabeça. Livre de você não conseguir dormir. Pensa um pouco. Agora você desfruta desta liberdade. Então, amor reina na nossa vida. Alegria, paciência, tolerância. Tudo isso reina na nossa vida. Que maravilha, né? Vamos receber este maravilhoso presente. Perdão. E assim, vamos viver livre de depressão?